Orgânico Simples. Conheça agora as novidades sobre estilo de vida saudável e alimentação orgânica. Apresentação, Luciana Ferreira e Márcio Santos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no programa Orgânico Simples. É imenso prazer estar novamente aqui com vocês. Após uma pequena pausa, estamos de volta. Você que nos acompanha sabe que nós começamos uma parceria com a Rádio Cidadã do Butantan, a quem, é claro, nós agradecemos muito por essa iniciativa. Foi através dessa parceria que nós começamos tudo isso que está acontecendo aqui. Nós acabamos ficando alguns meses lá, decidimos agora seguir por conta própria. E é claro que sempre agradecendo muito a todos os colaboradores, todos que nos apoiaram, pra que a gente conseguisse realmente dar start nessa iniciativa. E agora nós seguimos aqui com vocês semanalmente, às terças-feiras pela manhã, com muita novidade, muita informação, sempre atualizando todos vocês a respeito das notícias do mercado de alimentos orgânicos. E quem está aqui conosco também é o Márcio Santos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lu. Bom dia, galera. Bom dia, ouvintes do programa Orgânico Simples. Vocês viram aí, a Lu já falou a novidade. O programa Orgânico Simples agora está totalmente independente. A gente estava lá na Rádio Cidadã. A gente agradece muito, né, Lu, a oportunidade que eles nos deram. E esse impulso aí da gente gravar o programa de rádio, que não estava nem previsto pra gente fazer esse ano. E, galera, vocês não têm noção como eu estava morrendo de saudade de fazer esse programa de rádio aqui com vocês. Lu, vamos começar, como sempre, com música. E depois a gente vai falar as outras novidades aí que a gente tem no decorrer da programação. Como que vai funcionar esse programa agora, o formato do programa. A gente tem bastante coisa legal aí pra falar pra vocês, tá? Então a gente vai começar com uma música bem bacana. Escuta só. A gente tem bastante coisa legal aí. Amém. Lá, 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 lá. Natural y ecológico, es la esencia del bien. Nuestro mundo merece lo mejor, pero ¿quién? Nos sigue ahora en el cambio, biodiversidad La cosecha es de todos y necesita verdad Necesita de ayuda y una consciente guía Cuando bueno y lo sano, agroecología 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 Campesinos sin tierra, no se exigen vivir Y ese cambio de clima puede hacer sucumbir Territorios y suelos, ya no tienen aval El mal uso ignorante hace hoy mucho mal Sacar del suelo el veneno y la mala actitud Devolviendo a la tierra la más hermosa virtud Agroecología 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal, essa música se chama Agroecologia, a Mãe da Terra Foram diferentes artistas de vários países, membros originais do grupo Embrujo do Chile Que é uma pioneira banda de rock chilena dos anos 60 e 70 Para produzir juntos essa canção em apoio ao movimento Mundo Agroecológico e a Recuperação Natural da Nossa Mãe Terra Eles gravaram isso em estúdio em 2015 Eu achei essa música no Youtube, pesquisando aqui E ela é muito legal, o link vai estar lá disponível para vocês no Youtube E vocês podem estar assistindo o vídeo também que é bem bacana Notícias Com a tecnologia se desenvolvendo dia a dia Novos modelos de smartphones surgem a todo momento E com isso, acabamos trocando de celular com uma frequência bem maior do que a necessária Só nos Estados Unidos, milhões de aparelhos são jogados fora todos os anos Por isso, a startup Rainforest Connection utiliza os celulares descartados para uma causa nobre Parar de vez com o desmatamento e a caça ilegal O projeto arrecadou dinheiro via financiamento coletivo para espalhar a iniciativa pela Indonésia, África e o Brasil Funciona da seguinte maneira Os celulares antigos são abastecidos por energia solar E programados com um software especial que capta o som da floresta Quando motosserras, tiros ou choro de animais são identificados O aparelho emite um sinal para guardas ambientais irem verificar o que está acontecendo naquele local Cada celular é capaz de cuidar de um quilômetro de mata A informação em tempo real permite o flagrante de forma eficaz Segundo a startup, o dinheiro ajudou a proteger 300 hectares de floresta O que equivale a evitar a emissão de poluentes de 3 mil carros por ano O próximo passo é lançar um aplicativo gratuito Para que qualquer um consiga ouvir o som das florestas em seus celulares E assim consigam monitorar qualquer irregularidade Toffer White, CEO da Rainforest Connection Acredita que a tecnologia é capaz de reduzir as atividades ilegais em até 90% Se espalhada no mundo inteiro No ano passado, o Estado de São Paulo teve o cadastro de 231 produtores orgânicos Agora são 1.592 produtores, segundo o balanço do Programa São Paulo Orgânico O número de produtores aumentou em 17% em relação ao ano anterior No total, 222 cidades paulistanas possuem projetos de agricultura orgânica O número de organizações de controle social, OCS, cresceu de 50 para 90 em 2016 Um crescimento de 80% O Programa São Paulo Orgânico tem o objetivo de incentivar a mudança dos produtores rurais do Estado Que estão no sistema de cultivo convencional para o cultivo orgânico O levantamento foi divulgado pelas Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo Você já se imaginou se divertir e cuidar da saúde ao mesmo tempo? O Ludomix é um jogo de tabuleiro online com questões sobre os alimentos orgânicos E outras áreas do conhecimento com a intenção de incentivar o melhor hábito alimentar para as crianças A nova versão do clássico tabuleiro do Ludo, Educa Jogos, traz formas alternativas para a realização de testes em diversas áreas do conhecimento Esta nova versão traz conteúdos exclusivos de alimentos orgânicos, um atual assunto muito debatido no Brasil Uma vez que o país é um dos expoentes na produção de alimentos orgânicos Este novo conteúdo abrange aspectos econômicos, históricos, ambientais e muitos outros O Ludomix está apoiado sobre a nova plataforma Ludo Escola Onde o professor pode aplicar testes criados por outros, criar os seus próprios testes e ainda coletar relatórios riquíssimos em detalhes Lembrando que todo o conteúdo disponibilizado é gratuito e aberto para qualquer usuário do portal Ludo Educativo Não deixe de conferir mais essa novidade Em setembro, Brasília será sede do 6º Congresso Latino-Americano de Agroecologia Do 10º Congresso Brasileiro de Agroecologia e do 6º Seminário de Agroecologia do Distrito Federal e em Torno Cujo tema central será A Agroecologia na transformação dos sistemas agroalimentares na América Latina Memórias, saberes e caminhos para o bem viver Com a abordagem do tema, espera-se que haja uma reflexão sobre a agroecologia e sua reafirmação como portadora Dos princípios que tornam possível o desenvolvimento de sistemas agroalimentares sustentáveis O tema central do evento resgata a importância da agroecologia na transformação dos sistemas agroalimentares no mundo A partir de um olhar de reconhecimento à memória biocultural latino-americana Sua riqueza e sua contribuição histórica e relevante para a alimentação mundial Permite olhar o passado, entender onde estamos e discutir quais são os caminhos futuros a seguir Para construir o bem viver entre os países da América Latina O evento será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães Entre os dias 12 e 15 de setembro Quando se comemora a Semana do Cerrado A expectativa é de que aproximadamente 5 mil pessoas de toda a América Latina e de diversos países do mundo Compareçam ao evento Medicina Popular E nesse quadro Medicina Popular nós sempre temos ótimas dicas para vocês Nós convidamos novamente uma especialista em ervas A Maria Luisa, também conhecida como Tuca Que vai nos dar ótimas dicas a respeito da sinusite Como tratar a sinusite Vamos acompanhar Bom dia pessoal Hoje vamos conversar sobre a sinusite Esse mal que chega acompanhado desse friozinho e da mudança de temperatura A sinusite é uma infecção, uma inflamação na região dos sinos O seio da face que fica localizado na testa, acima dos olhos Compreendendo as têmporas e também amassando o rosto É importante a gente verificar se ela está sendo causada por fungo, por bactéria ou por vírus Quando o frio chega, a gente tem o hábito de fechar mais os nossos ambientes Para manter um pouco mais aquecido E isso a gente sabe que colabora para a proliferação desses micro-organismos Então é importante a gente cuidar da higiene do nosso ambiente Para prevenir e combater a sinusite A gente sabe que ela traz uma dificuldade de respiração Bastante dor de cabeça Então nós vamos falar sobre plantas que colaboram para melhorar a ventilação E também para essas dores, não é? Bom, as plantas mais indicadas são o eucalipto, a menta, a hortelã, o tomilho E para usá-las, a gente pode usar a inalação Que é um método antigo de respirar um vapor quente dessas plantas Então uma dica simples é ferver água num bule E utilizar um coador de café desses de papel descartável que a gente tem em casa Onde a parte maior vai servir para abraçar a boca do bule Enquanto a menorzinha, a gente faz um corte fazendo um microfuro Para que o vapor chegue diretamente nos nossos narizes Então a gente ferve bem a água e coloca uma dessas plantas A medida pode ser um punhado de planta para um litro Ou uma colher de sopa para uma xícara É ideal fazer uma planta por vez Para a gente absorver o poder de cada uma delas com bastante intensidade Durante a inalação, é legal que você esteja em silêncio Num ambiente bastante acolhedor E agasalhado com os pés quentinhos Já que a gente está aquecendo o corpo Mesmo depois dessa inalação Também é bom manter o corpo aquecido Para não causar um choque Durante a inalação Essa secreção vai derretendo E portanto vai ser mais fácil de expelir Então durante o processo é legal já ir açoando A inalação é um tratamento Então é legal a gente fazer por pelo menos 4 dias seguidos 3 vezes ao dia Pode escolher uma planta por vez E fazendo essa inalação Alternando as narinas Do lado esquerdo e direito E depois da inalação Você pode tomar esse chá Para aquecer o corpo E levar mais dessas propriedades da planta Para dentro de si Caso você não tenha plantas E por exemplo tenha o óleo essencial Dessas plantas em casa Também é válido Pode pingar de 1 a 3 gotinhas por litro d'água E inalar esse aroma Esse perfume da planta Vai ter um efeito Muito eficiente também É isso Respirem bem Um abraço Olha galera Essa dica que a Tuka deu É maravilhosa Eu fiz e funcionou Eu estou testando em mim também Porque eu também tenho sinusite Ou tinha sinusite Ou tinham sintomas Porque eu fiz e funcionou Tirou assim De uma hora para outra Sumiram os sintomas E o legal É você continuar fazendo durante um tempo Eu fiz uma experiência Eu parei de fazer durante umas Duas semanas Ou três semanas Acho Umas duas semanas E aí voltou Não forte Ela está bem fraquinha Continuei Fui lá Fiz a infusão Com a folha de hortelã Que é o que eu tenho mais fácil Aqui na nossa horta E foi muito legal Muito bacana mesmo Essa dica Da nossa querida Tuka Nós vamos agora Para um rápido intervalo Neste intervalo Inclusive É uma novidade Para vocês Acompanhem Presta atenção E daqui a pouco Nós voltamos Com a segunda parte Do programa Orgânico Simples Aproveitamos esse espaço Para anunciar mais uma novidade Durante os intervalos Do programa Orgânico Simples Você que possui Ou representa uma empresa Do ramo de alimentos orgânicos Pode fazer o seu anúncio conosco Ou seja Você pode fazer uma propaganda Que será veiculada No intervalo do nosso programa Que é especializado Em alimentação saudável E o mercado de orgânicos Para maiores informações Anote aí Os nossos contatos comerciais Prefixo 11 de São Paulo 996334963 Que também é o nosso WhatsApp E o nosso e-mail RadioOrgânicoSimples ArrobaGmail.com E aproveite Os nossos preços promocionais Orgânico Simples Estamos de volta Aqui na segunda parte Do programa Orgânico Simples Toda terça-feira Às 9 horas da manhã Nós estamos aqui com vocês Sempre trazendo Muita informação Notícias Enfim Muitas novidades Para todos Márcio Temos agora novidades Para o segundo bloco? Lu, a gente vai ouvir agora O depoimento Do Gerson Pinheiro Ele que é Fundador e atual presidente Da associação SOS Abelhas sem Ferrão Eu vim aqui hoje Eu vim aqui hoje falar Para vocês um pouco Sobre os polinizadores De sua importância Para a nossa vida Segundo a FAO Que é um braço Da ONU Que cuida Da alimentação mundial Algo em torno de 70 75% a 75% 75% de tudo o alimento Consumido pela humanidade É proveniente Diretamente dos trabalhos Polinizadores Nós temos 300 espécies Aproximadamente De abelhas sociáveis Ou seja Que vivem em chames Que vivem em comunidade Que tem o seu ferrão Atrofiado Ou seja Elas não nos picam São espécies Extremamente dóceis Mansas E que nós brasileiros Simplesmente desconhecemos Da existência delas Nós sempre pensamos Primeiramente Naquela abelha com ferrão Do desenho Da televisão Que é Uma espécie exótica Ela foi introduzida No Brasil Em momentos diferentes De nossa história Mas ela não Não é nativa Do Brasil E só no Brasil Como eu já falei São 300 espécies Aproximadamente De abelhas sociáveis Que não possuem ferrão Ou ferrão atrofiado E que não nos picam Que não nos inoculam Nenhum tipo de toxina E que nós brasileiros Simplesmente desconhecemos Essas espécies Estão diminuindo Muito rapidamente A sua população Aqui no Brasil Como no mundo Devido a Desmatamento Obviamente Só no caso Da mata atlântica Hoje resta Em torno de 6 a 10% Segundo algumas fontes Da mata original E nós Estamos perdendo Esses animais Extremamente importantes Para a nossa sobrevivência No planeta Simplesmente Porque nós não cuidamos Dele Nós desmatamos demais O outro grande causa Com certeza É a monocultura São os monocultivos Em que extensões Enormes De terra Tem um único tipo De vegetal Dando a eles Uma alimentação Extremamente pobre Com relação A diversidade E hoje Atualmente O maior inimigo Das abelhas O maior inimigo De todos Que é Que é Que é Inclusive Responsável Pelo desmatamento E pela monocultura Que são os agrotóxicos O veneno Hoje nós Para produzirmos Alimento Infelizmente Temos que desmatar Desmatando Plantamos Vegetais De uma única espécie Por quilômetros E para manter Essa plantação Saudável Entre aspas Nós despejamos Toneladas De veneno Em cima Dessa plantação E esses venenos Eles não matam Apenas Aqueles insetos Denominados De pragas Matam Tudo Eles são Inseticidas Infelizmente Nós matamos Muita abelha Para produzir Alimento O que é Uma enorme Incoerência Porque sem elas Nós não teremos A fecundação Dessas mesmas Plantas É Falando um pouquinho Do SOS Abelhas sem ferrão O nosso trabalho Que nós fazemos É educação Ambiental Nós queremos Resgatar Essas espécies De abelhas nativas Sem ferrão Do total Desconhecimento Da população Falando delas Fazendo educação Ambiental Tendo elas Como tema Principal Nós falamos Dela Principalmente Para a criançada Que é O nosso Público Alvo Pois entendemos Que se nós Conseguirmos Fazer com que Essas crianças Compreendam A real importância Dos polinizadores Das abelhas Principalmente As abelhas nativas Estão desaparecendo No Brasil Nós conseguiremos Manter Essas populações Ainda De forma Viável E Quissá Um dia Aumentarmos Essa população De abelhas Sem ferrão Para que Para que Ela Continue A nos Ajudar A nos Mantermos Vivos Beleza Um abraço Forte abraço A todos Vão com Deus Márcio Muito bacana Né Esse depoimento Do Gerson É isso É isso É muito Importante Esse papel Das Das abelhas Na natureza Como de tantos Outros Para que A gente Consiga viver Em harmonia No nosso planeta Que está bem difícil Mas vamos Falar de coisa Boa Vamos continuar Falando de coisa Boa Sempre aqui No Projeto Orgânico Simples Lembrando Que vocês Podem Baixar O programa E ouvir No seu celular No seu carro Onde você quiser A hora que você quiser E como você quiser Tá bom A gente Disponibiliza Em todos os programas Lá estão disponibilizados Os links Para download Dos blocos Do programa Para você poder Ouvir na sua casa Onde você quiser O programa Orgânico Simples Agora funciona Só nos nossos canais A gente não está mais Com a Rádio Cidadã Por conta de Eles tiveram problema A gente acabou Quebrando Uma sequência De programas Que a gente estava fazendo E a gente decidiu Tocar o projeto Sozinho Agradecemos muito A Rádio Cidadã Pelo empurrãozinho Que eles deram Para a gente Começar o programa Pelo espaço Que eles cederam Durante o tempo Que eles cederam Para a gente Mas a gente Continua agora Com o projeto Orgânico Simples De forma independente E a gente A gente coloca ele no ar Toda semana Ele vai continuar Toda terça-feira A partir das nove Da manhã Toda terça-feira A partir das nove Da manhã E o nosso canal Do Youtube é www.youtube.com Barra Orgânico Simples A nossa página Do Facebook www.facebook.com Barra Projeto Orgânico Simples E lembrando também Que você pode apoiar O projeto Orgânico Simples Lá no link www.apoia.se Barra Orgânico Simples Então a gente Está precisando De muita ajuda Lá no Apoia-se Entra lá com a gente A Caça aqui Está com a gente Também É uma das pessoas Que também está apoiando O Sérgio Olaia O Eduardo Bonfante O Guima O André A Lu O Marcos Bravin Então entrem lá Apoiem o projeto Orgânico Simples Tá bom? E também não esqueçam Esse segundo bloco Aqui desse Dessa nova versão Do programa Orgânico Simples É só do Jabazão O que vocês podem fazer? Vocês podem Empresas aí De orgânicos Você que conhece Você que é empresa Quer fazer propaganda Dos seus produtos No programa Orgânico Simples Nos intervalos Entre em contato Com a gente Através do e-mail RadioOrgânicoSimples ArrobaGmail.com Essa minha assistente Está demais hoje E através Do telefone 11 São Paulo 99633 4963 Pode ser por WhatsApp também Esse é o nosso canal Do WhatsApp Entre em contato Com a gente E vamos Tentar levantar Mais fundos Para poder Conseguir tocar O projeto Orgânico Simples Para frente Com tudo Iniciando de 2017 Então é isso galera Eu já quero me despedir De vocês Falei pra caramba Hoje Espero que vocês Tenham gostado Do programa Espero que vocês Gostem desse novo Formato E é isso O que você tem Para dizer Lu Para finalizar Para a galera Então Agradecer sempre A todos que nos acompanham A todos que torcem Por nós Que ouvem semanalmente O nosso programa Lembrando que agora Ele estará toda terça-feira Às 9 horas da manhã No nosso canal Do YouTube Você pode acompanhar Inclusive Baixar Os dois blocos Depois ouvir com calma Em qualquer lugar Onde você estiver E sempre É claro Buscando muita informação E absorvendo muita informação Que nós trazemos Aqui pra vocês Então eu aproveito Para me despedir De vocês Porque isso É Orgânico Simples E fazer sucumbir Territorios e suelos Já não tem naval O mal uso ignorante Hace hoje muito mal Sacar del suelo O veneno E a mala actitude Devolvendo a terra A más hermosa virtude Música Orgânico Simples